As celebrações começaram com a Santa Missa tradicionalmente celebrada nas tardes de sábado. Felizes, os membros da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência agradeceram pelo momento especial. Em seguida, foi realizada a cerimônia de inauguração do Marco Sacro Histórico Cultural, que registrou a instalação da freguesia de São Salvador dos Campos em 1652. No Marco Zero da cidade, local em que uma capela de palha foi erguida há 365 anos, autoridades discursaram para a comunidade. Após os pronunciamentos, o descerramento da placa consolidou a inauguração de um importante registro histórico quase 400 anos depois de seu acontecimento. Em seguida, autoridades e membros da sociedade prestigiaram o lançamento da primeira exposição sócio-histórica cultural, reunindo pinturas, registros fotográficos e gravuras, apresentando a evolução da capela inicial até a chegada da igreja atual. O Marco Zero da criação da nossa cidade, que agora já se transformou numa grande metrópole de mais de meio milhão de habitantes, mais de 4 mil quilômetros quadrados de extensão. Mas estamos aqui hoje com muito orgulho, relembrando o ano de 1652, quando a nossa cidade nasceu, quando o primeiro engenho chegou em nossa cidade e quando a Câmara de Vereadores também foi fundada. Um ano importante para a história do município de Campos, que está sendo lembrado pela venerável Ordem Terceira de São Francisco, parabenizar a todos pela conquista desse espaço histórico e cultural da nossa cidade. Então, realmente foi aqui que a nossa cidade começou, na mais nesse momento que a gente vive uma reconstrução da cidade. Hoje eu disse no meu pronunciamento que é aqui que ela começou lá atrás, mas é aqui também que ela reinicia com a gente nesse novo processo de reconstrução da nossa cidade. E nos próximos 15 dias, esses 365 anos de história registrados na exposição poderão ser visitados pela comunidade no período das 9 às 16 horas, incluindo sábados e domingos. Para o prior da venerável Ordem Terceira Major Oswaldo Almeida, a ação representa um importante passo na busca da identidade do povo campista. Isso foi feito aqui, foi desenvolvido nesse chão que nós estamos pisando, aqui da Igreja de São Francisco, que hoje representa esse monumento histórico que está no nosso fundo, para registrar, repito, que aqui nasceu o campo de esgoita-casa. E nós estamos fazendo isso para deixar registrado para as próximas gerações, que já vão começar sabendo um pouco mais da nossa história. Que campo seja fiel a tudo isso e que o Santíssimo Salvador e São Francisco, que aqui é a Igreja de São Francisco, abençoe todos os campistas, ao prefeito e a todos nós, para conservarmos a mesma fé e o mesmo dinamismo dos nossos antepassados.